Não te vais, não te vais Sim, baby, não te vais Não te vais, não te vais Tatiana Regatou Este amor louco Sabe sempre a pouco Nada mais importa Cada vez mais louca estou Só quero o teu corpo Com um lado um ao outro Mata-me o desejo Dá-me mais que um beijo, amor Porque sem ti não sou nada Sem ti, baby, não sou nada Ai, amor, estou louca Completamente louca Porque sem ti não sou nada Sem ti não sou nada Ai, amor, estou louca Completamente louca por ti Não sais de mim Amor jamais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não sais de mim Por onde vais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não te vais, não te vais Sim, baby, não te vais Este amor louco Sabe sempre a pouco Nada mais importa Cada vez mais louca estou Só quero o teu corpo Com um lado um ao outro Mata-me o desejo Dá-me mais que um beijo Dá-me mais que um beijo, amor Porque sem ti não sou nada Sem ti, baby, não sou nada Ai, amor, estou louca Completamente louca Porque sem ti não sou nada Ai, amor, estou louca Ai, amor, estou louca Completamente louca por ti Não sais de mim Amor jamais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não sais de mim Por onde vais Por onde vais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não sais de mim Amor jamais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não sais de mim Por onde vais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não sais de mim Amor jamais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Não sais de mim Por onde vais Porque sozinho o meu sorriso não volta mais Diana Regato E aí E aí Obrigado.